Música Essa palavra, ela é justa e verdadeira, pois se não tiver amor, não verás a salvação. Pois deveria todos os dãos em minha vida, e entregar-se todo o corpo sem queimar e destruir. Mas nada disso poderei também salvar, pois se não tiver amor, vai jantar e haja mais. O amor não é fingido, o amor é carinhoso, o amor é o dono de Deus, o amor é a salvação. O amor não faz meu mal, só traz paz e salvação. Quero dizer que o amor não é mentiroso, ele não é invejoso, ele não nos trata mal. Pois na verdade o amor não é soberbente, alegrar com os que alegam, vem chorar com os que choram. Nós encontramos que o amor é a caridade, ela nunca vem falhar, mas o dono suportará. É suportará e também ela é menina, vai ser fiel e tem a morte que o Senhor Deus proverá. O amor não é fingido, o amor é carinhoso, o amor é o dono de Deus, o amor é a salvação. E a morte que o Senhor Deus proverá. O amor não faz meu mal, só traz paz e salvação.